Olá, meus amigos! Dica 14, concordância verbal. Hoje vamos falar das locuções pronominais. Quais de nós, alguns de nós, muitos de nós. Quando for quais de nós, ele vai poder concordar com eles ou vai concordar com nós. Quais de nós falarão a verdade? Falarão concordando com eles. Quais de nós falaremos a verdade? Falaremos concordando com nós. Sei que alguns de vós cantam bem, cantam concordando com eles. Sei que alguns de vós cantais bem, cantais concordando com vós. Certo? De olho nessa dica que é muito especial, dica que cai muito nos concursos públicos. Gostou? Marque o seu amigo e até a próxima dica. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.